Após uma revista detalhada na cadeia pública de Campo Mourão, os agentes penitenciários encontraram vários objetos, como celulares, carregadores, facas e ferramentas. Policiais do setor de carceragem tem feito buscas periódicas no mini presídio. O objetivo é apreender todo equipamento irregular que acaba sendo produzido no próprio presídio e mesmo que adentra através de visitas dos familiares dos presos. Para o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, Dr. José Aparecido Jacovós, a maioria dos objetos são infiltrados na cadeia através das mulheres que visitam os detentos. Efetivamente não há como você, não temos aqui um aparelho, uma grande possibilidade de detectar, um raio-x de alta tecnologia e nós teríamos uma visita dessa ser, digamos, consultada por um médico. que o policial feminino não tem autorização para manipular ou qualquer outro tipo de situação mais constrangedora. E acreditamos que entra através da visita, porque há, logicamente, uma revista, né? Mas a revista, como eu disse, se você não tiver o equipamento com tecnologia necessária, ele não consegue detectar esse tipo de coisa. São, inclusive, objetos contundentes e perigosos. Sim, já os armamentos ali, os estoques e tal, são produzidas ali. Por quê? Porque quando da construção do mini presídio, em alguns locais foram colocadas chapas de aço que não ficaram devidamente fixas. E através dessas chapas que não estão fixas, ou seja, foi mal feito o serviço, mal feito, os detentos acabam se apoderando de serras que também entram na visita e com essas serras acabam produzindo os estoques. E durante essa visita que foi feita, foi vistoriado tudo dentro da cadeia até os dormitórios? Nós temos feito isso periodicamente, né? A equipe da superintendência, o chefe do SECAT, tem feito isso periodicamente. E o que tem sido encontrado tem sido apreendido, né? E, efetivamente, uma vez determinado a qual detento pertence aquele objeto, vai anotado na sua ficha criminal e, obviamente, ele vai ter problema depois para conseguir uma certidão de boa conduta, para ele conseguir sair do regime fechado, para o semiaberto. Tudo isso aí é prejudicial ao próprio preso.